A todos e a todas, ao nosso comandante da Polícia Militar, às vezes eu quero o protocolo do meu amigo pessoal, Márcio Silva, nosso amigo de Belém, Jair, que é em Paiva, que muito bem, já inicia, que se viu aqui da nossa região, que está no Maranhão, espetora Vaziane, e mesmo ao meu amigo do vice-prefeito Paulinho, presidente da Câmara, vereador Cartulé, Mesquita, secretário de Segurança, Moisés, representante, Sargento Moisés, ligado às forças policiais do nosso Estado, Alfredo, meu amigo pessoal, que é que eu mando um abraço do vice-presidente da República, quando disse que a gente está na função de diretor do time de guerra, qual é o nosso relacionamento? Irmão, ele mandou um abraço, é um amigo muito feio. Dizer da alegria e da satisfação de estar com cada um de vocês aqui, que em 2001, há 18 anos atrás, foi criado a Guarda Municipal de Caxias, na época a prefeita de Caxias era a mãe do nosso vice-prefeito Paulinho, era a doutora Marcia Marinho, e eu o vereador. E eu tive o prazer da participação, da elaboração da lei, da aprovação da lei, da criação da Guarda Municipal. Então a Guarda Municipal, na minha história de vida, ela está presente. Eu não tinha por que não defender, por que não brigar, por que não trabalhar essa ligação com a Guarda Municipal de Caxias. E assim a gente procurava fazer. E durante os 18 anos de vida, tirando os anos e meio que eu sou gestor, prefeito municipal, com 16 anos, eu como vereador, eu continuei trabalhando, brigando e defendendo a Guarda Municipal. E eu via que os guardas precisavam de um apoio mais pontual, mais preciso da Prefeitura Municipal de Caxias. E dificilmente eles conseguiam, pelo menos, ser atendidos. Não era ser resolvido a sua vida, mas ser atendido. E chegavam essas informações na Câmara. E eu dizia, na tribuna da Câmara, que talvez a Guarda tivesse um olhar diferente se algum dia a gente tivesse um gestor, na Prefeitura, que tivesse essa paixão pela Guarda Municipal. E Deus me presenteou na sua oportunidade de ser gestor e de estar na frente da Prefeitura de Caxias, consequentemente, poder gerir a Guarda Municipal. E assim fizemos. O dos primeiros itens foi ouvir a Guarda. Sentir de perto a necessidade e ver aquilo que precisava. E tudo que foi colocado para nós, respeitar a ordem. Justamente, a criação desse plano de cargos e salários da Guarda Municipal, para de forma bem eficiente que pudesse ter o respeito, para que pudesse ter essa interatividade, essa boa relação entre a Prefeitura e a Guarda Municipal. E assim foi feito. Eu os recebi aqui nesta sala, recebi na minha sala, e pedi que a própria Guarda fizesse a sua o seu plano de cargos e salários e aí a Prefeitura pudesse verificar a viabilidade desse projeto. E assim foi feito. A Guarda fez, trouxe até mim. Nós encaminhamos a Procuradoria do Município e a Secretaria de Fazenda. Foi encontrado um conjunto e um de informações que fossem favoráveis a Guarda e fosse pertinente à Prefeitura. Entramos no consenso, porque isso é o que faz política pública, e conseguimos, hoje, tornar a Guarda Municipal uma das Guardas Municipais mais bem pagas do Brasil. Não é a primeira, mas dá para chegar lá. Mas é uma das Guardas Municipais mais bem pagas em todo o território brasileiro. Para demonstrar o compromisso que nós temos com o patrimônio público. E eu lembro muito bem, quando eu fui fazer vestibular, que dentro da minha redação, se tratava da questão de que a burocracia pudesse impedir o progresso de um país. A gente tem que encerrar toda a dissertação baseada nisso. E assim eu fiz. O que que traz disso? Fica o 200 da Guarda. Porque, há muito tempo, nós estamos querendo começar o 2º da Guarda Municipal. E essa é a questão pública, é uma questão burocrática. A primeira tentativa foi fazer um convênio com a Polícia Militar. que era o nosso objetivo aconar bem mais fácil, bem mais rápido o processo, já que a Polícia Militar está implantada aqui, através do comandante, através do comando-geral aqui em Caxeiro, nosso comandante de Mácio Ciro. A gente viabilizou isso. Depois vem a questão burocrática, que não podia ser com a Polícia Militar. Tinha que ser com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. E nós entendemos isso. Recurso público é dessa forma. Eu não posso dizer o que que eu quero fazer. O que que se pode fazer é como se deve fazer. É assim que se faz o governo com transparência. E fizeram todo o procedimento que tinha que ser feito. Fazer um convênio juntamente com a Secretaria que ele pudesse iniciar esse curso. Segundo, eu tive um bom secretário. E a vontade do secretário de estar em Caxias, de estar junto ao início do curso, para ele era de extrema importância. E ele viu que várias vezes a mim, pediu a ter certeza para o nosso comandante, tanto ao nosso Ciro quanto ao Belém, que pudesse esperar um pouco mais. para que ele pudesse vir de acordo com a sua agenda. Mas quem cuida de uma segurança de um Estado de 217 municípios não é possível. Não é só a boa vontade e o desejo de ter que vir e vir a Caxias. E a gente marcava um dia, não tinha como vir, mas isso chegou ao ponto sempre. Secretário, me perdoe. A gente não pode vir agora, mas vai vir no final, na formatura ou durante o curso. Mas nós precisamos iniciar esse curso. E assim, estamos trabalhando para quem realmente possa iniciar. como também na minha casa. Eu pude receber vários de vocês. Não sei que assim de cabeça quem foi, eu cheguei a receber mais de 10. Abri as minhas portas, recebi, entrando na minha casa, sentado comigo. E ouvi o que vocês tinham. Vocês que estão participando do curso de formação? Tive o prazer de receber na minha casa. Até na forma institucional, que na minha casa eu não sou prefeito. Na minha casa, eu sou pai gentil, pai de família, eu vivo, a minha vida pessoal. Mas eu os recebi da minha casa. Demorei o tempo, foi o processo e não foi uma única vez. Foi mais de uma vez. Recebi, sentei com vocês e teve um pedido de unidade, de união entre vocês. Seu prefeito, abra o curso e não somente para os 30 que poderão ingressar no serviço social. Abra o curso para todos aqueles que tiveram aprovação na guarda municipal. De imediato, eu disse assim, é esse o vídeo de vocês e será feito conforme vocês desejam. Demonstrando novamente um compromisso com todos aqueles que se dedicaram, com todos aqueles que querem manter o patrimônio público municipal e trabalhar a cidade como um todo e assim, chamamos o secretário de segurança, do esquita, e eu disse que pudesse, juntamente com o nosso comandante da Polícia Militar, que pudesse abranger o curso um ano somente, com os 30, que hoje são 52, são 52, mas que abranger isso para todos, até para que tivesse uma formação na possibilidade de existência ou na impossibilidade de continuação de um curso de alguns aqueles que já fizeram pudessem ingressar. isso dá uma demonstração acima de tudo que eu tenho realmente, claro, não só um compromisso com a Guarda, mas hoje especialmente aqui o evento é da Guarda Municipal e esse compromisso meu é existente, é verdadeiro e digo acima de tudo com todo o respeito do mundo, porque sei o papel da Guarda Municipal dentro de um município, como sei de todo e qualquer funcionário público pelo município. é por isso que nós procuramos valorizar e respeitar que você tem um salário com isso do dançarado do Brasil a Guarda Municipal de Caxias na cidade interior do estado do Maranhão e que se sobrepõe a milhares de cidades de portes até maior do que a nossa. Então assim, essa paixão que a gente conduz no município, essa paixão que a gente faz com que as coisas aconteçam, tem mudado e transformado a história de Caxias e isso tem se propagado e eu fiquei até deslumbrado do que eu vi quando eu ingressei e adentrei no Palácio do Planalto que foi recebido pelo vice-presidente na quinta-feira passada a primeira coisa que ele bateu no meu ombro quando ele falou do tiro de guerra quando ele disse eu quero ir a Caxias conhecer o mirante. Claro, alguém deve ter falado por aí, mas se não a minha aqui envaideceu e foi importante que eu sei que uma obra que está externada não só no Maranhão mas se propaga além dos territórios dos quatro campos territoriais do nosso estado e ele pediu para ver Caxias disse que viria Caxias deve ver Caxias para a gente mais um motivo de satisfação de alegria por ter uma personalidade do Brasil o vice-presidente da República uma cidade que eu sempre tenho dito que o mais que ele viaja todo dia é impossível visitar as 5.57 cidades numa legislatura só não dá para visitar então eu vim para Caxias e mostro o prestígio do que o município tem tido e a vocês em especial e não vai parar o nosso objetivo ter continuidade na Guarda Municipal tanto que a gente tem feito essa parceria junto com a Polícia Militar com a valorização com a criação da Ronda Escolar com a entrega de veículos de manutenção de compromisso de forma institucional mas de respeito à Polícia Militar de contribuir para que a Polícia Militar possa ser cada vez mais eficiente para que a Guarda possa estar em conjunto com a Guarda Polícia Militar Polícia Civil a segurança é um conjunto e a gente não pode andar solto a gente tem que andar entrelaçado tem que estar junto para que a gente possa contribuir o nosso compromisso de aumentar as canas de segurança é pertinente a verdadeira e vai acontecer a Ronda Escolar veio com valorização em respeito da educação mas com uma parceria mais firme mais contundente mais pontual mais precisa junto à Polícia Militar do Estado do Maranhão e a gente vai continuar com o curso e o próximo curso a gente já está em conversão com o Massivo é a possibilidade de armar os guardas municipais do nosso município e a Prefeitura vai trabalhar para que isso aconteça para a gente ter o poder para aqueles que têm as soluções o poder de arma para que possa contribuir com a segurança do nosso município do nosso Estado e essa parceria seja realmente bem eficiente tenho certeza que hoje normalmente Caxias se sobressai até porque a ampliação do efetivo da Guarda Municipal não me gera recursos extras mas me gera despesas a mais eu não tinha nenhuma obrigação nenhum compromisso de aumentar o efetivo da Guarda Municipal que esse não foi compromisso meu político como também não tinha desagreio de trânsito aquilo que eu estou vendo aqui não tinha mas fiz porque sei que a cidade precisa e continua afirmando isso não aumenta a receita do município mas aumenta as despesas mas eu sei que a necessidade que tem do investimento da segurança pública embora se diga na lei que a segurança é uma obrigação de Estado mas é um dever de todos nós é um compromisso de todos nós eu como CEDAM eu estou compromisso com a segurança como prefeito não me foge da responsabilidade de atuar com esse compromisso que a gente torne isso cada vez mais próximo e melhor só peço a Deus que abençoe a vida de cada um dos senhores das senhoras que possa durante esse curso de formação da arquitetura além de ter uma educação diferenciada de um novo aprendizado possa ter assim de tudo a valorização e o respeito possa ter esse novo aprendizado e o respeito para cada cidadão para que não seja somente a imposição de uma fada para que não seja o autoritarismo de uma fada de ceguada mas que assim de tudo nós possamos praticar tudo isso com respeito ao próximo e com a valorização do patrimônio público municipal